Olá, internautas! Seja bem-vindo ao RDTV, o canal no YouTube do Jornal Repórter Diário. Um grande abraço a você que está acompanhando a gente nas redes sociais. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo importante. Vamos conversar sobre um empreendimento já tradicional aqui na nossa região. Está em Santo André, já há 16 anos, o Auto Shopping Global. O diretor da Associação de Logistas do Shopping, Paulo Peraza, está aqui com a gente para falar do mercado, para falar desse fim de ano, para falar um pouco da história também do Auto Shopping Global, já presente na vida de tanta gente na Avenida dos Estados. Muito obrigado pela presença, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Anderson. Tudo em paz. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a você. Bem, 16 anos de shopping, muita coisa aconteceu certamente. Fala um pouquinho como é que está o shopping hoje, qual é a estrutura que o Global tem hoje para oferecer aos clientes. O Global hoje tem 64 lojas, a gente tem uma pista de test drive, a gente tem todos os serviços como corretora de seguro, laudo de inspeção veicular, serviço de mecânica, serviço de elétrica, tem uma praça de alimentação razoável, que atende todo mundo. A gente tem... O shopping todo é monitorado por câmera, então a gente tem uma segurança muito grande no que a gente está passando. A gente tem uma área de mais de 70 mil metros quadrados com 64 lojas. Então, a gente tem variedade, variedade e qualidade também. Então, esse que eu ia perguntar exatamente sobre os diferenciais, né? Alguém que vai comprar um carro, vai no shopping com toda essa estrutura, com toda essa infraestrutura. Qual a vantagem que ele tem de estar lá e não estar lá, por exemplo? Na verdade, o shopping, a gente trabalha com um sistema de laudo veicular. Então, todos os veículos vendidos no shopping têm que ter um laudo veicular. Então, esse laudo veicular, ele mede toda a... ele avalia toda a estrutura do shopping, a estrutura do veículo, desculpa. Isso dá uma garantia. Uma garantia que, por exemplo, que o carro não for um produto de sinistro, que o carro não for um produto de furto, um produto de roubo. Ele tem um... esse laudo, ele também, ele verifica numeração de chassi e motor, originalidade de chassi e motor, estado geral do carro de estrutura. Então, isso passa uma segurança muito maior para o cliente. Além da gente poder deixar o cliente à vontade. Ele tem a variedade. Porque ele pode, como são 64 lojas, ele pode escolher um Celta branco, falando de Celta. Se ele não gostar do branco, ele pode encontrar um vermelho, porque ele vai encontrar... São 64 concorrentes, né? São 64 concorrentes. Um ao lado do outro. Então, essa situação de ser 64 concorrentes, ela é muito favorável ao comprador pelo fato de existir uma concorrência interna. Então, o lojista tem que fazer um trabalho diferenciado. Porque se ele não fizer, ele não vai vender. Então, ele tem que estar à frente do negócio. Considerando todas as variáveis que um negócio de carro oferece. Oferece. Aí você pega o seu, você quer vender, você quer trocar, você quer ter um mais caro, quer fazer uma troca com troco, não sei nem se esse negócio... Justamente. A maioria das lojas trabalham com troca com troco. As avaliações de troca são muito boas. Então, a gente abre um leque de opções maior para o cliente quando ele procura uma loja tradicional. Às vezes, não é tradicional, às vezes, loja de avenidas. Porque a loja de avenidas, hoje o cara está lá, amanhã ele não está. E o cliente, para ele entrar no... A loja, para ele entrar no shopping, tem um cadastro. Esse cadastro é feito, ele é aprovado. É lógico, mesmo com o cadastro aprovado, isso vai de cada lojista. Perfeito. Mas o shopping, como um todo, zela pela sua marca? Zela pela sua marca, entendeu? Zela pela sua marca. A gente tem um serviço de atendimento ao cliente. A gente tem hoje um aplicativo de busca rápida, até, para a pessoa buscar o que tem dentro do shopping via smartphone. Ah, que legal. A gente criou isso já faz um ano. Então, a gente tem lá, eu quero ver o que tem lá para me dar uma olhada. Não dá para baixar o aplicativo do shopping? Ele baixa o aplicativo do shopping, olha todas as... O carro que ele procura, é muito prático, o aplicativo, é um negócio muito moderno. Eu quero comprar um Celta. Celta 2012. O Celta de 20 mil reais. Ele clica lá, vai aparecer os Celtas que tem no shopping e as lojas que tem o carro. Olha aí que legal. Então, ele tem essa... Facilita muito. Facilita muito. Além de ele ter tudo no mesmo lugar, ele tem essa condição de dar uma pulverizada melhor. Fazer a melhor escolha. Porque o shopping entende que o automóvel, quando se vende um automóvel usado, você está vendendo para a pessoa, não só um automóvel usado, você está vendendo para ele um sonho. Às vezes ele trabalhou para conseguir, buscou esse sonho e vai realizar. Porque o automóvel é muito diferente. A gente que vive o dia a dia sabe dizer que é muito diferente. A pessoa às vezes fala, eu quero comprar um Celta branco. Ele quer comprar um Celta branco na cabeça dele. Aí o vizinho dele fala, não, mas eu quero um preto. Então, essa variedade, essa condição, você encontra no shopping. Então, esse polo, essa ideia de se fazer um polo, onde se une lá 60 lojas, são 3 mil ofertas, 3 mil veículos expostos. Então, quase 3 mil, dá 2.800 e alguma coisa. Então, quando você tem essa exposição, o que acontece? Você está favorecendo o cliente. Você está dando oportunidade para ele fazer uma boa escolha. Pois é. E vai lá para passar bastante tempo, geralmente. Geralmente. Geralmente, as pessoas chegam 10 da manhã, saem 5 da tarde, 6 da tarde. É igual um shopping tradicional, diríamos que seria assim. E até para tomar a decisão, fechar o negócio também, às vezes demora um pouco. E lá a gente tem já todas as financeiras, top de linha de mercado. A gente tem todas as corretoras de seguro. A gente tem vistoria de seguro. A gente tem, além do laudo veicular, que eu já falei no início. E a gente tem outras oportunidades. Eu queria colocar um som no meu carro, depois que comprei. Tenho parte de acessório. Eu queria fazer uma cristalização. Também tem empresa que faz. Então, a gente oferece o produto do início ao fim. Legal. E num local privilegiadíssimo. Privilegiado. A Avenida dos Estados. A gente tem 800 vagas de estacionamento. Então, a pessoa dificilmente vai encontrar... Não vai ficar sem estacionar o carro. Não vai precisar deixar o carro na rua. Então, tem bastante comodidade. Agora, Paulo, inevitável a gente falar um pouquinho da crise econômica pela qual o país passa, não é de hoje. E o reflexo que isso tem tido no setor automotivo, o comércio de carro zero, as concessionárias têm sofrido bastante. Perda de empregos em indústrias montadoras aqui na região. A gente tem noticiado isso permanentemente. No setor de carro usado, qual foi o reflexo dessa crise? O que você está enxergando aí para o final do ano? Para a tal da retomada da economia a partir de 2017? Essa é a expectativa que se tem. Como é que isso deve impactar no negócio de vocês? O mercado de carro usado vem sofrendo uma queda acentuada de abril para, até agora, a gente tem sentido que ele tem diminuído a procura por veículos usados. Mas o que eu queria para dizer para você? Existe uma diminuição de procura. Só que, para o shopping, não existiu diminuição de venda ainda. A gente, pelo contrário, a gente fez uma campanha de setembro e outubro. O mês de outubro, fechou setembro com o número recorde de venda e outubro com o número recorde de venda. O que tem acontecido? A gente tem encontrado dificuldades com os clientes. Tem muito cliente tentando trocar um carro de 50 por um de 30. Muito cliente que tem um carro de 50, que paga uma parcela muito alta, quer reduzir para um mais baixo, para pagar uma parcela mais baixa. E consegue? E consegue. Mas o que tem acontecido? Isso, na verdade, tem gerado alguns negócios. Bastante negócio. E pessoas que, às vezes, estão recuando. Como a gente acredita que muitos brasileiros, hoje, reduziram o seu ímpeto de compra, como havia até 2015. Muitas vezes, reduziu o seu ímpeto de compra. Estão pensando mais para comprar. Sem falar da restrição do crédito. Isso. E a gente tem aquela condição de restrição de crédito, que os bancos, devido a toda essa situação econômica, os bancos estão sendo mais criteriosos para aprovar um financiamento. Estão aprovando? Estão. Mas estão sendo mais criteriosos. O banco, hoje, está lutando pelo cliente dele. Os bancos estão desenvolvendo plataformas de negócio. Você é cliente, por exemplo, do Banco X. Você já comprou um carro com o Banco X. Você pagou esse carro em dia com o Banco X. Quando você vai tomar um crédito de novo, ele vai facilitar o seu negócio, porque você já é cliente dele. Ele não quer perder o cliente. Só que, mesmo assim, ainda existe a restrição do cliente que nunca foi cliente. Existe uma restrição do cliente novo. O cliente novo está sendo mais bem avaliado. Entendi. Entendeu? Avaliado ou avalizado seria a palavra certa. A palavra certa. Avalizado. Então, é o que está acontecendo no mercado. Agora, que se houve uma retração de venda, não. Não houve uma retração de venda. Existiu uma mudança. Uma mudança do comportamento do consumidor. E as lojas têm que se adequar a essa mudança nova. O perfil do consumidor mudou ou não? O perfil mudou. Ele mudou um pouco. Ele diminuiu. A gente tinha um perfil de consumidor de R$ 25 mil a R$ 65 mil. Hoje, a gente tem um perfil de consumidor de R$ 15 mil a R$ 35 mil, R$ 40 mil. Então, o perfil de consumidor encolheu. Isso aconteceu. Está mais pé no chão. Está mais pé no chão. É justamente a palavra. É aquele consumidor que está avaliando o que ele vai fazer, mas não o que eles não estejam fazendo. A inadimplência, para quem compra carro usado, é grande? É alta? Ela é alta. Ela estava alta. Esse mês passado fechou em alta. No entanto, de abril para cá, diminuiu. É, porque quando você falou da parcela alta... Isso, diminuiu. Exatamente é isso. É o medo de não poder pagar. Pagar. Chegar numa situação em que você não está conseguindo pagar e você tem que... As suas obrigações. Refazer todo o seu orçamento. Então, o que está acontecendo? A gente teve aí um primeiro momento, maio, junho, de muitas pessoas saindo da parcela alta e vindo para a parcela mais baixa. Entendi. E hoje, a gente tem muito... Primeiro comprador, que a gente chama. As pessoas que estão entrando no mercado. Estão comprando o carro. Às vezes, tem um carrinho mais velho. Está trocando para o melhor. Efeito final do ano. Efeito férias. Efeito condição do mercado. E, às vezes, a pessoa que ia comprar um carro novo, de um valor até alto, compra um usado de um valor inferior, mas com 2013, 2014, 2015, com pouco tempo de uso, com entre 20 e 25 mil quilômetros. Então, esse cliente está presente no shopping. Ele está presente. É o que está mantendo as vendas. Então, está lá e está fechando o negócio. E está fechando o negócio. Isso que é importante também. O que a gente está vendendo hoje é muito isso. É carro 13, 14, 15. Às vezes, usa 1.0 os completos. Os luxos, sempre completos. Mas, usado na faixa de 20 mil quilômetros, até 30 mil quilômetros. Esse mercado está, entre aspas, bem aquecido. As pessoas procuram esse tipo de veículo. E tem as pessoas que procuram os veículos de 15 mil reais, que é um carrinho. Ia comprar um carro novo para trabalhar, mas for na rua. O cara trabalha o dia inteiro, de vendedor. Alguma coisa, usa o carro para trabalhar, na verdade. Esse cliente está comprando de 15, 20, sem financiamento. Não está se endividando. Ele está comprando e está conseguindo fazer o trabalho. Então, essas situações todas têm feito que o nosso movimento do shopping não tenha diminuído. Porque você diminuiu aquele ímpeto do carro de valor agregado maior, de luxo, aquele carro mais qualificado, mas você tem aquele... Hoje, você está vendendo para as pessoas que estão mais com o pé no chão. Mas, mesmo financiado, mesmo com o pé no chão, a taxa de juros ainda está alta. Ainda está alta. Está em queda. O que tem acontecido, principalmente a gente percebeu, que esse último final de semana agora, existiu uma concorrência de taxas. Já começou a gerar uma concorrência de taxas entre os bancos. Isso é um bom sinal. De concorrência para baixo. Alguns bancos já estão trabalhando com taxa de 1,29, 1,30. Até bem, em pouco tempo, era mais de dois. Era mais de dois. Era 1,75, 1,85. Hoje já está na faixa de 1,30, 1,32. A gente já fechou o negócio esse final de semana com taxa de 1,30. Banco de taxa de 1,30. Quer dizer... E o tempo de financiamento? Como é que está? O tempo está... O prazo mais usado é 48 vezes. Aquela parcela, aquele boom que a gente teve no início, na crise do automóvel novo, na crise, na evolução do automóvel novo, na evolução do automóvel usado, que acompanhou, na época do IPI, da redução do IPI, aquele boom do carro novo que a gente teve, aquele aumento de vendas, que se faziam financiamentos até 72 vezes. É verdade. Lembrar. Isso aí se extinguiu. Máximo quatro. Máximo 48 meses. É o que tem acontecido. Os clientes estão bem... Estão bem... Estão preservando bem o prazo. A gente está fazendo financiamento 24, 36 e 48. Não só 48. Então, você vê que as pessoas estão evitando se alongar muito. Estão evitando o... Mesmo com a expectativa de... Mesmo com a expectativa de venda rápida... Mas estão cautelosos. Estão cautelosos. O consumidor está cauteloso. Ele está... Não, que não deixa de ser um bom. É importante. É importante. É importante. Até para quem precisa receber. Mas eu acho que toda essa mudança que tem acontecido está mantendo o mercado de carro usado aquecido. Entendi. A gente não está vivendo uma crise como foi em 2008, 2009. Isso não está acontecendo. A gente... A gente vê em uma evolução. Por experiência que a gente tem de shopping, de venda de automóveis de 16 anos no mesmo local, eu digo para você que 2017 vai ser muito bom. Que legal. Isso é uma boa notícia. Eu acredito que 2017 vai ser um ano de a gente conseguir recuperar as dificuldades que a gente teve de abril até agosto. A gente teve a dificuldade por causa da crise política, por causa de toda essa situação. Refletiu nos negócios. Refletiu nos negócios. Agora, o shopping, com a estrutura que tem, ele tem espaço para crescer ou ele está do jeito que tem que estar? A gente tem espaço para crescer. No entanto, precisa ser feito alguns... Aumentar um pouco. A gente tem uma área no fundo do shopping de mais de 15 mil metros quadrados que pode se ampliar o shopping para lá para o shopping chegar até a 85 lojas. Está nos planos isso? Existe um projeto de a gente ampliar o shopping. Existe um projeto da fundação de tentar ampliar esse shopping. Mas, tudo vai depender de mercado, de condição econômica, do que vai acontecer. É um projeto de uma gama muito elevada. Então, acho que isso é uma coisa que é feita a longo prazo. Até porque no entorno tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Tem alguns condomínios de imóveis que vão sair ali. Existem algumas coisas que vão acontecer ali. É uma área que está em crescimento. É verdade. Está em crescimento. É uma área que era uma ponta de Santo André indo para o bairro do Capo Ava ali que estava meio que... Se você for contar 15 anos atrás, não tinha quase nada hoje. Com a construção do shopping, as coisas estão acontecendo. Está evoluindo. Então, está ficando cada vez mais difícil conseguir alguma coisa ali. Mas, acho que ali, para os próximos cinco anos, a gente vai ter um crescimento muito grande daquela área. Legal. Daquela região. O shopping está aberto. Que dias, que horários? Das 10 da manhã às 20 horas, todos os dias, tá? De sábado, das 10 da manhã às 19 horas. De domingo, das 10 da manhã às 18 horas. Então, não para nunca. Não para nunca. É 100% aberto. É isso aí. Paulo, foi muito bom recebê-lo. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Sucesso aí no global, nesse empreendimento tão importante aqui para a região, viu? Eu que agradeço. Meus amigos do RDTV, muito obrigado a você que nos acompanhou. Um bate-papo importante sobre o auto-shopping global que fica em Santo André e que certamente atrai público de toda a nossa região de São Paulo também. Mais informações, mais vídeos, outras entrevistas em www.reporterdiario.com.br. Grande abraço a você e até a próxima. E até a próxima.